amanhecendo aqui no hotel fazenda china park e haja diversão em haja energia haja disposição haja criatividade bora curtir aí mais esse dia maravilhoso olha o sol pessoal olha que céu maravilhoso e aí bora lá bom dia boa tarde boa noite boa madrugada começando mais um dia né mas um dia último dia infelizmente infelizmente porque aqui é maravilhoso né falar do parque aqui hotel fazenda china park é realmente é não ter tanto espaço para falar quantidade de coisa boa que tem aqui de atendimento de lazer da gente se sentir em casa mesmo e agora a gente vai fazer uma caminhada né para mostrar pra vocês um pouco mais o outro lado um dos maiores lagos que tem aqui e também o parque aquático e depois a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui de programação beleza vem com a gente bora tem muita coisa para a gente aproveitar nessas últimas horas aqui do hotel fazenda china park bora bom de cara aqui né no centro gourmet na recepção a gente já tem aqui o lago o sol já tá bem gostoso aqui e dá pra gente fazer uma caminhada bem inspiradora logo pela manhã então nesse lago aqui a gente já mostrou pra vocês um pouco ontem a gente já mostrou também da tirolesa o vídeo tá aí pra você conferir como é que foi a aventura no teleférico né tem tirolesa também e aí olha aí o lago vão caminhar por aqui ali a gente já mostrou pra vocês numa trilha ecológica que tem a quantidade de chalés né de residências condomínios é que as pessoas moram aqui ou vem pra cá por temporadas enfim cada um tem uma um terreno e constrói as suas residências e usufruem a de todas as as benfeitorias aqui do do china parque então aqui tem pelo menos três condomínios né de residências condomínios é que as pessoas moram aqui ou vem pra cá por temporadas enfim cada um tem uma uma história e aí estão aí algumas residências e justamente perto desse lago aqui que é a entrada principal e embora esteja um pouquinho cedo ainda não está funcionando mas a gente vai mostrar pra vocês como é que é o parque aquático que é um dos mais completos aí um dos maiores aí do estado e que tem opções para todas as idades também com segurança com tranquilidade vou mostrar pra vocês ali olha a vista do lago ali dos apartamentos ali em cima muito legal mesmo a gente mostrou né caminhando à noite como é que como é que é e agora a mostrar aqui pra vocês essa essa vista maravilhosa que tem durante o dia também uma das quedas d'água lítica tempinho gostoso com esse barulhinho da água caindo só está descendo para o café da manhã aí todo mundo aproveita e ele como eu falei com vocês várias construções ali não não tenho certeza mas vamos imaginar que ele seja um condomínio todas as moradias ele tem mais ou menos um design parecido né uma arquitetura parecida pode ser que que seja obra o tempo todo tem obra de ampliação aqui é uma área que está é construindo aí um uma grande entrada ampliando essa chegada aqui no parque e aqui provavelmente deve ser um centro é comercial muita gente pergunta e já me perguntaram aqui né por mensagem enfim como é que fica a necessidade a urgência nesse alguém passar mal etc se alguém tiver uma necessidade enfim é tem aqui o o centro de primeiros socorros tá pessoal é uma equipe de plantão eu vou te mostrar pra vocês aqui onde fica essa central de primeiros socorros e aqui então fica bem pertinho do parque aquático e tá que se que vocês nunca precisem né mas se precisar tem aí uma uma equipe de prontidão para atender vocês primeiros socorros aqui no china parque vamos entrar no parque aquático ali vou mostrar a entrada oficial bonita é uma entrada bem suntuosa parque aquático a nova recepção aqui ó dona tânia já descobriu que vai ser a nova recepção pessoal olha que chique bom né descobriu rápido a nova recepção do china parque a gente vai voltar aqui em breve mostrar essa nova recepção e com certeza então chegamos aqui vou mostrar o parque aquático bom para vocês para que vocês possam conhecer aí toda essa maravilha que tem a disposição da população mundial bom dia pessoal bom dia bom dia e aqui vou mostrar aqui para vocês o parque aquático em toda a sua extensão vamos chegar bem pertinho ali nessa área aqui agora nesse horário ainda não tem ninguém o pessoal ainda tá despertando ele tomando café enfim mas já tem uma noção bem bacana de como que é ó essa piscina aqui isso aqui é para criança né criança mas rasinho olha só que legal bem legal né para as criancinhas aí de todas as idades piscina com 40 centímetros de profundidade então é bem rasinho tá vendo tá escrito ali na placa os avisos aí para consumir comidas e bebidas só nas margens da piscina né óbvio e tá aí pessoal essa parte aqui vamos entrar do outro lado ali para a gente ver a outra parte da da piscina ali dando a volta aqui por fora da da piscina para a gente poder mostrar os outros ambientes do parque aquático tem aquele tuboágua lá gigante nós vamos passar por aqui por ali para mostrar o melhor para vocês cada pedacinho aqui desse parque aquático olha só que piscina linda né essas piscinas assim com esse design diferente são bonitas demais eu acho né olha só arredondadas enfim muito bacana mesmo tem uma baita de uma lanchonete aqui lanchonete está aí ó vendendo principalmente picolé né para a galera vamos vamos ali olhar ali a outra entrada mostrar um outro pedacinho ali tudo margeando aí o teleférico mostrar ali de cima o parque aquático para vocês terem uma noção geral é de como que é mais uma visão privilegiada aqui do parque aquático vamos ali dar uma olhada nesse tuboágua olha só pessoal tamanho desse tuboágua hein quem tem coragem desse aqui vamos passar por aqui para a gente mostrar ali olha bem bem gigante mesmo olha olha muito bacana e idade mínima que é quatro anos tá para manter aí a segurança do pessoal mas ali vou chegar ali perto será vamos chegar ali perto para mostrar fica tomando conta aí hein fica tomando conta aí do portão o portão não fechar né a gente fica preso aqui dentro mas aqui brincadeira pessoal porque eles estão dando manutenção ainda não abriu mas dá para mostrar aqui para vocês olha lembrando pessoal que o tempo todo né tem segurança para todas as idades todos os materiais aqui muito bem conservados o tempo todo com orientação né tem recriadores para as crianças muitas muitas cadeiras aqui com a proteção aí do sol então não fica ninguém aí exposto totalmente sol a não ser que queira tomar aquele bronze vem para as cadeiras fica na piscina mas olha que maravilha em volta você tem toda a natureza aqui ó para celebrar esse encontro aí com a paz com o relaxamento nesse parque aquático maravilhoso chegamos aqui no ponto de lançamento do toboágua Dona Tânia vai mostrar para vocês né Dona Tânia agora vai não vai ser vai lá Dona Tânia mostrar demonstrar aí olha só desce por aqui dá esse monte de voltas e vai lá embaixo e aqui também dá para ter uma visão privilegiadíssima do Hotel Fazenda China Park olha só vê se não vale a pena uma temporada aqui final de semana um feriadão um dia que seja você revigora todas as suas energias aqui e aí bora vim pessoal vem aproveitar pessoal essa é a tia Tia Bela, ela é a coordenadora da recriação aqui do Hotel Fazenda China Park. Tia Bela, como é que é o trabalho de vocês em receber, cuidar das crianças, dar aí essa programação para o dia todo, né? Para gastar bastante energia. Sim, aqui nós ficamos com as crianças a partir de três anos, né? Nós temos uma programação especialmente para elas. Então, nós passamos durante o dia de nove até as dez e nós temos muitas atividades. Nós temos passeio de trenzinho, nós temos caça-tesouro, nós temos brincadeiras na piscina, nós temos inúmeras brincadeiras para fazer com as crianças. Então, assim, a gente passa o dia inteiro mesmo, tem uma conexão. Nós temos também as refeições com as crianças, né? Nós fazemos o café da manhã. Isso mesmo, o café da manhã e o jantar temático. Então, assim, eles aproveitam muito. A gente tem uma conexão, sabe, com as crianças. É muito bacana. Então, aqui a gente aproveita, as crianças também aproveitam muito. As famílias adoram isso. E eles se divertem bastante. Muito bem. E uma das atrações é essa aqui, o trenzinho que vai para a fazendinha, né? Isso mesmo, está saindo uma viagem de trenzinho agora. Está saindo e a gente vai seguir em uma delas para mostrar para o pessoal. Pode ser? Pode, com certeza. Então, Tia Bela, faz o seu convite para todo mundo que quiser vir para cá, passar o dia, temporada, final de semana, feriadão. Venha e traga as suas crianças. Vem para China Park, que aqui é lugar de gente feliz, né? Vem! 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 Com o passageiro mais especial aí, ó. Topazinho e caramelo. O caramelo está aí. Vamos para a volta. Galerinha, bom dia! Bom dia! E só o trem da frente que responde. Vocês não tomaram café aí atrás, não? Galera, bom dia! Bom dia! Aê, 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 aê! Para quem não me conhece, eu sou o Tio Franco. Eu sou a Tio Fata. Eu sou a Tia Maiola. E a gente vai acompanhar vocês até a nossa incrível... Pacensinha! Galerinha, galerinha, recado muito importante e essencial na nossa viagem. Regrinhas do trem. Primeiro, não pode colocar nem o braço, nem a cabeça lá de fora, beleza? Segunda, a regrinha. Todo mundo é obrigatório o cinto de uso segurando. É obrigatório o cinto de segurança. Todo mundo tem o braço de segurança. Todo mundo tem o braço de segurança. Aqui, meu cinto. Botou o cinto, boa. Todo mundo. Pera aí, ó. Quem vai no tremio pela primeira vez, levanta a mão. Quem está indo pela segunda vez? Quem está indo pela terceira vez? Quem está indo sempre? Eu também estou abrindo sempre. Eu também estou abrindo sempre. Então, vamos lá ver as regras aí, ó. Primeira vez, a gente vai apresentar um pouquinho do nosso pato pra vocês. Ninguém está indo pela segunda, terceira vez, a gente vai apresentar da mesma volta, beleza? E toda vez que eu falar alguma coisa que vocês gostem, vocês gostem, uau, e fazer uma cara de espanto, tá bom? Combinado? Combinado. Combinado. Ô galera aí de três, se não se atrapa vai descer, viu? Isso aí. Se não responder vai descer também. Ô tio, como é que é? Foi? Por alegria, hein? A ginegia dessa galera aí. Aqui você falou, uau. Vamos lá, curtir o passeio. Galerinha, do nosso lado esquerdo, primeiramente, tem o nosso CT do China Park! Onde só vem os melhores times do mundo, Flamengo e Flamengo! Obrigado! Quem é bascahão, quem é bascahão? Quem é Flamengo, levanta a mão! O pagão todo, tem todo! Galerinha, do nosso lado direito de vocês, temos o nosso incrível... Barranco! Essa lenda, se você pegar um pouquinho desse barranco, levar pra casa, regar, 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 nasce o China Park, na casa de vocês! São todos os ofuros e aqui em cima eu também! Nasce tudo, nasce tudo! Eu vou pegar, eu vou pegar daqui, pegar! Pelo amor de Deus! Você sabia? Nós vamos passar? Mais um lado aí, olha! Isso aqui é a fábrica de doce de leite! O muau! O muau! O muau! Galerinha, galerinha, estamos chegando ao maior, ao mais mega, ao mais tudo, maior parque da América Latina! O muau! Pode, tem vamo! 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 Olha aí! Olha aí, pessoal! Essas são as galinhas mais felizes! Aqui, olha! Do China Park! Nem querem fugir! Mas eles vão liberar, essa é a verdadeira fuga das galinhas! E aqui na fazendinha também ainda tem Uma baita lanchonete Com tudo que você precisa Para reabastecer as energias Tem picolé, salgadinho, chocolate Tudo que a cansada adora Aí, olha aí De frente para a fazendinha E a galera está curtindo pra caramba É um passeio e tanto Vamos alimentar os coelhos Vamos lá Vamos alimentar os coelhos Vamos ver como são Comeu o café da manhã dos coelhos Vamos lá Todo mundo dando comidinha aí Aí, olha Todo mundo comendo Café da manhã Café da manhã dos coelhos Olha o café da manhã dos coelhos Pessoal Olha lá Olha o bocão Tem escovado a dente E o porquinho da índia Vamos lá Olha lá o porquinho da índia Comendo pessoal Olha lá Dá coelhinha para a gente filmar Olha lá que lindo Que legal Aí Tem mais coelho Caramba Quanto coelho Vamos filmar esse coelhão Comendo aí Olha lá Todo mundo tomando café da manhã Vai lá Seu pai foi lá lavar Está aí Todo mundo Comendo Todo mundo comendo Tomando café da manhã Olha lá Os cavalinhos saindo da baia agora Para poder Fazer uma boquinha Aí ó Todo mundo pode dar comida Para os cavalinhos também Viu? Cafézinho da manhã dos cavalinhos aí ó Enquanto isso Olha lá a alegria Das crianças Um dia Inesquecível Para a maioria delas Viu? A gente ficou de descobrir Qual era aquela ave linda ali Maravilhosa Realmente é O Fazão Vou tentar chegar bem pertinho dele ali É um fazão pessoal Olha lá Escondidinho ali Tímido E aí ó Um dos animais mais Exóticos aqui Da fazendinha É um avestruz Olha lá Olha lá Olha lá Olha Olha o tamanho dele Mostra bem de pertinho Pode dar milho para o avestruz Olha lá Legal Esse aqui é o nosso amigo Bob O nosso avestruz macho É o Bob A mão Pode chegar Aí Olha só Estou dando comida para o avestruz Aí Meu Deus Bocão hein Olha que interessante pessoal Ele tem um dedinho e um dedão Olha lá Só um dedinho e um dedão Ai meu Deus Igualzinho dinossauro né Olha lá Um dedinho e um dedão Um pé do 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 avestruz Esse é o Bob Viu pessoal Alimentamos o avestruz Ele gosta de tirar foto Você já deu Eu já Eu já dei também Tem que ser com a esquerda Vou mostrar Olha o Bob Comendo na minha mão Olha o Bob Sobrou um aí rapaz Aqui ó Só pega que você estiver cheio Ah é Aí Bob Aí ó Rapaz Babá de avestruz Maravilha Quer dar? Gente a Patrícia está aqui Ela que cuida do atendimento aqui Da Acho que pode falar que é a casa do João e Maria né Só tem guloseimas aqui Tudo que a criançada gosta né É isso aí Olha só Então papais e mamães Venham preparados Porque Só de olhar A gente tem vontade de comer Tudo Então Aí ó A pessoa já está de olho ali O que que sai mais aqui? Chocolate? Biscoito? Chips Ah é Os adultos tomam ali uma Né Um refrigerante de Mas normalmente tem um cafezinho também Pessoal Lembrando que Uma vez só Não tem problema não Né Atenção Ah tem água de coco Ó Vou mostrar que a parte saudável também ó O coco aqui é saudável Pra quem não quer sair da dieta Atenção nutricionistas de plantão Um dia só Deixa a criançada ser criança né Pode comer 12 Pode aproveitar É mesmo Antigão né Maria mole Isso aqui é Maria mole né Maria mole As moedinhas As moedinhas Olha isso aqui Isso aqui ó A gente era criança Você não pegou isso não né Pegou? Peguei Pegou? Sério? Olha só Vou guardar chuvinha É mesmo Já pensou que legal? Muito bacana Parabéns pelo trabalho Ah é Os ovinhos Olha lá Ovinhos Ovinhos Marshmallows Doce 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 Pirulito Pirulito Mariola Acertei? Isso aí Mariola Essa aqui é inesquecível gente As moedinhas ó Essas aí Bombom Esse aqui que vira chiclete Quem lembra desse aqui? Não é o que vira chiclete? É o pirulito que vira chiclete Jujuba Paçoca Ah abre esse aqui Vou mostrar esse pirulito aqui Dura o dia todo esse pirulito né Mais ou menos isso Olha lá ó Psicodélico Pirulito que dura o dia todo Dá pra guardar na geladeira Voltar no dia seguinte É isso aí Aqui obrigado Parabéns pelo trabalho aí Obrigada E como o senhor Valdeir Falou na entrevista né A equipe toda Feliz É o lugar de gente feliz É isso aí É o lugar de gente feliz Tchau E agora pessoal E agora pessoal É hora de ir embora hein Vamos voltar aí O trenzinho Vai levar a gente de volta Lá na recepção E vamos embora agora Vamos aí pegar a carona Estava aqui né Vamos lá no trem mais feliz aí Cadê o caramelo Cadê o caramelo O caramelo fica O caramelo fica? Ele só pega a carona pra voltar Só vem pra cá Ah não brinca Sério? Ele vai pra dona E volta Meu pai Ele é esperto hein Olha Vim andando nesse sol Nem eu É olha só Vamos lá O pessoal vai entrando aí E vamos que vamos pessoal Daqui a pouco Daqui a pouco Tchau 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 Quem gostou do passeio fala eu! Quem gostou do passeio fala eu! Até a Pazenacina Park! Fui tarde gente feliz! Boa galera! Já acabou o passeio. Boa noite, gente! Boa noite, gente!